Me pisa na minha zona de perigo que eu te taco fogo Tem uma Glock, entocada, eu te acerto bem no olho Pisa na minha zona de perigo que eu te taco fogo Pisa na minha zona de perigo que eu te taco fogo Tem uma Glock, entocada, eu te acerto bem no olho Pisa na minha zona de perigo, que eu te taco fogo Tem uma Glock bem tocada, é te acerpentei no olho Vou fumar na marihuana da laje, eu te observo daqui Você não é daqui, eu vou te perseguir, vadia, vou te perseguir Vou te perseguir, matando nazi de discórdia, me chamei de killer Segura na sua cabeça dessa parda, como se fosse grammy Minha tropa não tolera racismo nem nazismo Como é que um dos dois, você fica fodido Minha tropa não tolera racismo nem nazismo Como é que um dos dois, você fica fodido Minha tropa não tolera racismo nem nazismo Como é que um dos dois, você fica fodido Pisa na minha zona de perigo, que eu te taco fogo Tem uma Glock bem tocada, é te acerpentei no olho Pisa na minha zona de perigo, que eu te taco fogo Tem uma Glock bem tocada, é te acerpentei no olho Pisa na minha zona de perigo Pisa na minha zona de perigo Tem uma Glock, bem tocada, é te acerta, bem no olho Matonazes, eu discorde, me sentindo forte, forte Pisa na minha zona de perigo, que eu te taco fogo Tem uma Glock, bem tocada, é te acerta, bem no olho Pisa na minha zona de perigo, que eu te taco fogo Tem uma Glock, bem tocada, é te acerta, bem no olho Fumando marihuana da laje, eu te observo daqui Você não é daqui Eu vou te perseguir, vadia, vou te perseguir Vou te perseguir Matando nazi, discorde, me chamei de killer Segurando sua cabeça, decepada, como se fosse crime Minha tropa não tolera, racismo nem nazismo Não comete um dos dois, você fica fodido Minha tropa não tolera, racismo nem nazismo Não comete um dos dois, você fica fodido Minha tropa não tolera, racismo nem nazismo Não comete um dos dois, você fica fodido Minha tropa não tolera, racismo nem nazismo Obrigado.